Aleluia! 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 Provado seja o nome do Senhor! Aleluia! Ninguém pode impedir quando Deus quer operar Cego vê o mundo falo surdo ouve Deus falar Sol e lua fazem greve por quase um dia inteiro Atendendo a voz do crente, servo do Deus verdadeiro Com uma nuvem pequenina, como uma palma da mão Ele faz chover na terra e provoca imundação Quem tira na fornalha e se sente numa brisa O outro entra na cova, dorme com leões famidos E amanhece com vida Valeia vira transporte, raposta vira guerreiro Urubu vira garçom e mulher vira tempeiro Menino, vê esse gigante com uma funda em suas mãos Deus garante a pontaria e o gigante vai ao chão Tem gigante na tua vida? Tem gigante na tua vida? Pois ele é pequeno, ele pode cair Aleluia, o Deus dos exércitos está conosco Aleluia Oh Deus de maravilha Quando Deus quer operar, ele tem suas maneiras Água suja, cura lepra, saliva, cura cegueira Ferro fruto há nas águas, pra demonstrar seu amor Pisioneiro sai da cela para ser governador Quando Deus quer operar, tudo pode acontecer A terra engole e divisou pra deixar de contender Tá pancada em demônios, anjos guerreiam no ar Inferniza o inferno, faz atender ao profeta Quando o profeta clamar Valeia vira transporte, raposa vira guerreiro Urubu vira garçom e mulher vira tempero Menino vem-se gigante com a fuga em suas mãos Deus garante a pontaria e o gigante vai ao chão Valeia vira transporte, raposa vira guerreiro Urubu vira garçom e mulher vira tempero Menino vem-se gigante com a fuga em suas mãos Deus garante a pontaria e o gigante vai ao chão Aleluia!